E aí você vai lavar três vezes com o antiresíduo, tá bom? Três vezes você lava, vai ficar um pouco duro mesmo o cabelo Mas depois ele vai vir com a máscara Oi meninas, então, já lavei o cabelo Tirei um pouco da água com a toalha E agora eu vou passar essa máscara aqui, tá bom? Eu coloquei na tampinha porque, como a minha mão vai estar molhada, não é bom pôr no creme a mão Então, vou botar aqui Você divide o cabelo aqui, ó, metade e metade E vamos passar Pega mecha por mecha, vai passando e vai massageando Eu faço isso aqui uma vez num mês, tá bom? Meu cabelo faço uma vez num mês Quando eu pinto ele, também Mas eu não pintei agora dessa vez Vai pegando, ó Vai passando, mecha por mecha E vai fazendo a massagem Massageando Depois você vai pôr na touca Olha meninas, já passei a máscara toda Essa máscara aqui, ó Tá banho de verniz Tá bom? Aí, ó, depois que passar, ó Massageia todo o cabelo Massageia todo o cabelo Eu coloquei um pouco na raiz, tá? Eu não gosto de pôr muito não Pra não ficar oleosa A raiz Aqui na hora que você vai juntar o cabelo Pra colocar na touca Agora eu deixo agir aqui na touca Vinte minutos, tá bom? Enche a água Aí você vai da sua preferência Pode fazer uma escova Ou pode deixar secar natural Eu gosto de deixar secar natural meu Tá bom? Mas aí eu vou mostrar pra vocês Como fica depois Já coloquei na touca Agora eu vou lavar Tá bom? Lavar os cabelos Já eu mostro pra vocês, tá? Agora vamos lavar os bebelos Voltei, meninas Como a pessoa que tava filmando pra mim Não pôde, né? Ó, já Enxaguei meu cabelo Quando você enxaguar Você enxágua e passa um pouco de Um pouco do condicionador Tá bom? Pra fechar as cutículas do cabelo Se você tiver um Um creme Sem enxague Pode passar Também Igual eu vou passar agora Tá bom? Olha como fica macio Fica muito macio Muito, muito macio E cheiroso Muito cheiroso Aí agora eu vou pentear 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 Uma escova Tá bom? Normalmente eu divido ele aqui Porque como é grande Olha o brilho que ele fica Você tira todo o creme Passa um pouco do condicionador Faz uma massagem Enxágua novamente Tá bom? E seu cabelo vai ficar com um brilho só Isso que chama banho de verniz O cabelo dá um brilho Fica muito brilhoso Muito Isso é porque ele ainda tá molhado Mas quando eu tiver seco Vocês vão ver Como que dá um brilho Perfeito Aqui, ó Estirando tudo Aí aqui você já pode fazer uma escovinha Secar Secar ele Eu gosto de deixar o meu secar natural Tá bom? Mas olha só Ele dá um brilho Obrigada aí, galerinha Deixe seu like, tá bom? Obrigado Um beijo aí pra galerinha que me segue No meu Instagram Tá? No meu Face Meu Instagram é Cristal Jaiahara O meu Face é Cristal Dense Tá bom? Segue lá Um beijo Fique com Deus Tchau